Opa, vou ver comigo, brabo do distrito Daquilo é no puto ali, já ligou pro pé agora E elas encostam, sabem que nós gostam Hoje o B.S. manda, putaria vai rolar Putaria vai rolar Putaria vai rolar E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pra acerta pra tropa, pra acerta pra tropa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pra acerta pra tropa, pra acerta pra tropa Pra acerta pra tropa, pra acerta pra tropa Vamo, vem comigo, brabo do distrito Daquilo é no puto ali, já ligou pro pé agora E elas encostam, sabem que nós gostam Hoje o B.S. manda, putaria vai rolar Putaria vai rolar E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pra acerta pra tropa, pra acerta pra tropa Fazer, faze, 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 faze tá pra tropa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pra acerta pra tropa, pra acerta pra tropa Fazer, faze, 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 faze tá pra tropa Fazer, faze, 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 faze tá pra tropa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Fazer, faze, 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 faze tá pra tropa Fazer, faze, 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 faze tá pra tropa Isso, é um play, é um meio Acendo quase errado Me agado, me agado assim Fazer, faze, 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 faze